E emocionante, este homem perdeu o pênis quando ainda era bebê e sua família decidiu fazer uma cirurgia para transformá-lo numa menina. David cresceu acreditando que era uma mulher, mas aos 15 anos descobriu a verdade e se desesperou. Fez várias operações, tomou hormônios masculinos e já consegue viver como um homem normal. Domingo no Fantástico. Zorra Total, hoje e depois de Terra Nostra. Casino. Quem tem em você? Vai enterrar a nós dois. A violenta luta pelo poder na máfia do jogo em Las Vegas. Que droga, você está me ameaçando, eu mato você aqui mesmo. John Stone, Robert De Niro, Joe Pesce. Uma trinca de ases do cinema, num sucesso de Martin Scorsese. Casino. Hoje, depois de Zorra Total em Supercine. Oferecimento Visa Electron. O cheque automático. O Zaz cresceu e virou o megaportal Terra. Fernando Henrique começou o governo dizendo que não iria abrir mão das obras sociais. Os banqueiros recebem tudo de mão beijada. Já o povo fica nas mãos de Deus. É por isso que o governo FHC vai mal. Já onde o PT é governo, dá certo. Muitas das prefeituras do PT realizam o orçamento participativo. Os recursos são aplicados com transparência. O cidadão participa e a corrupção não tem vez. PT, esse não te deixa na mão. O PT é outra história. Acelere o coração. Corra até o telefone. Dê a largada. Ligue 0800 142000. Os ingressos para o 29º Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 já estão à venda pelo telemarketing do ABN Ambro Bank. Agora desacelere. Você tem condições especiais de pagamento. Não perca o Grande Prêmio Brasil do ano 2000. Dia 26 de março, no Autódromo de Interlagos. Saia na frente e garanta o seu lugar. Vem aí o Festival da Música Brasileira. Agora você vai ter a chance de tornar público todo o seu talento. Participe com as suas canções. As inscrições já estão abertas. E você não pode ficar fora dessa. Apareça no Festival da Música Brasileira. Oferecimento Interligue para Interurbano Nacional, Disque 023. Eterra, a internet mais sua do que nunca. Aproveite para fazer suas compras. Neste domingo, o Cavefour vai estar aberto das 10 às 20 horas. É sua oportunidade de economizar no primeiro preço o Cavefour. Mais de 400 produtos até 40% mais baratos. Cavefour, neste domingo aberto das 10 às 20 horas. Se para você, qualidade de vida, lazer e segurança tem valor, venha para o Royal Golf Residency. Um dos melhores condomínios residenciais do país. 27 alqueires totalmente murados. Campo de golfe com padrão internacional. Lago com equilíbrio biológico. Pista de cooper e ciclovia iluminadas. Quadra de tênis e segurança 24 horas. Royal Golf Residency. O melhor para a sua família. Atenção, o professor Vidal e equipe estão agora no curso CDF Vestimulares. A melhor equipe de professores. E atenção, somente neste domingo, dia 20, faça sua matrícula por apenas 59 reais. Incluindo todo o material didático. Só 59 reais. Mas é só amanhã, a partir das 9 horas, na Avenida Duque de Caxias 3392, entre a Celso Garcia e Santa Catarina. Seja você também um CDF para ter sucesso no vestibular. Fernando Henrique prometeu que não ia deixar a educação na mão. Mas por estar de mãos atadas com interesses econômicos, ainda vemos crianças fora da escola. Esse governo está na contramão da vontade popular. Já o PT no governo põe a mão na massa. Ele combate a evasão escolar e o trabalho infantil com a Bolsa Escola. As famílias recebem um benefício para manter as crianças de 7 a 14 anos na escola. PT. Testado e aprovado. Com o PT, é outra história. Sandy e Júnior. Teus amigos meus lá atrás jogando basquete. Mas os caras são tranquilos? A garotada aceitou um desafio e se meteu numa confusão que não tem tamanho. Mas pra essa turma, a grande jogada é a alegria. Neste domingo, meio-dia e meia. Sandy e Júnior. Amanhã, uma e dez da tarde, gente inocente. As duas, planeta Xuxa. Hoje, qual é o seu livro predileto? O que eu gosto mesmo é Jorge Armado. Segunda, na tela quente. A ilha da garganta cortada. Megaton vai ser a maior comédia. Eu tô chegando pra botar o sorriso. Obrigado.